O, 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 o Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no Vicksy, essa animação bonita Um pouco distante, me satisfaz com a onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal O, 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 o Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no Vicksy, essa animação bonita Minha mão no Vicksy, um pouco distante Me satisfaz com a onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Se controla a vida, eu vou se macheregar do mal Amém.